Ela me ligou pedindo pra voltar, mas não sei, eu vou pensar Jurei não te retornar, pois seu coração é sujo, eu não quero me machucar Tô vivendo no escuro, sem ninguém pra iluminar A vida tá corrida, um pouco sofrida, foi batido claro, já soube dessa boa também Prometagem pra minha casa, quem sempre me sinto? Fugindo do mundo, flow espacial, faz iralém Minha mãe fala que eu só penso em grana, que não leva nada Falei pra ela que eu só paro quando te dá uma casa Certo de falsos, mantendo minha casa blindada Eu só penso em dinheiro, mas não me venderia por nada Me ligo pedindo pra voltar, mas não sei, eu vou pensar Jurei não te retornar, pois seu coração é sujo, eu não quero me machucar Eu tô vivendo no escuro, sem ninguém pra iluminar A vida tá corrida, um pouco sofrida, eu sei Faz parte do plano, já soube dessa porra também Prometagem pra minha é, nem sempre me sinto bem Fui junto do mundo, flow espacial, faz iralém E aí Fui junto do mundo, flow espacial, faz iralém Legenda por Sônia Ruberti